Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão A juntearia que você um dia fez por coitadinho o meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando é uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua pra que você saia sem eu lhe bater Não foi o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando Agora quando o mundo mudou dentro, você já parece que a minha música Eu estou lhe mostrando Agora você vai ouvir aquilo que merece As coisas ficam muito boas quando a gente esquece Mas acontece que eu não esqueci a sua covardia, a sua ingratidão A juntearia que você um dia fez por coitadinho o meu coração Essas palavras que eu estou lhe falando é uma verdade pura, nua e crua Eu estou lhe mostrando a porta da rua pra que você saia sem eu lhe bater Já foi o tempo que eu fiquei sozinho, que eu fiquei sofrendo, que eu fiquei chorando Agora quando eu estou melhorando, você já parece pra me aborrecer Eu estou lhe mostrando, você já parece pra me aborrecer A CIDADE NO BRASIL